Há o ataque nas comemorações do dia da freguesia do Corral das Ferreiras. O presidente da junta diz que a promessa de uma nova ligação à localidade já foi adiada demasiadas vezes. Manuel Solestino sublinhou na sessão solene que o argumento do governo regional de que não há dinheiro não é aceitável. O Corral das Ferreiras precisa de uma outra ligação de entrada e saída. Concordamos que já devia ter acontecido uma promessa adiada demasiadas vezes por quem nos governou até aqui e o argumento por quem nos governou até aqui e o argumento que não houve dinheiro para que tal acontecesse não é plausível. Vemos mais uma vez interrompido o sonho de uma vida. O sonho de uma outra ligação que permitiria acabar com o sofrimento que é ficarmos quando em vias isolados. Fico a saber que em cada alerta meteorológico referente à presença de chuva, seja ela na escala de análise de cor de laranja ou de cor vermelha, fico apreensivo porque a preocupação é total na eventualidade de acontecer este isolamento por obstrução do único acesso que nos permite entrar e sair da freguesia. Dei dizer que esta reivindicação a mais antiga de todas, este sonho hoje, no presente, infelizmente é um sonho outra vez adiado pelas circunstâncias difíceis de governabilidade em que vivemos. A nova ligação rodoviária à Câmara de Lobos, que não foi a única caixa apontada por Manuel Celestino, o Autarca criticou também a falta de informação disponibilizada à população do Corral sobre o teleférico. É aceitável as diferentes exposições, ou que não é aceitável que se venda uma ideia má sobre o mesmo que não corresponde à verdade. Mas também é verdade se este projeto até hoje não é o pormenor do conhecimento de todos, a culpado certamente. Hoje sabemos que para anunciar e comunicar é importantíssimo, e neste assunto de extrema relevância para o desenvolvimento e transformação de uma qualidade como o Corral das Freiras e o Jardim da Serra, era importantíssimo saberem-lhe, fazê-lo, e até aqui não souberam. Eu e o executivo da Junta Freire do Corral das Freiras temos oposição clara, sempre tivemos, sobre o projeto. Desde cedo o identificámos como a mais-valia para o nosso desenvolvimento rural e económico. Para nós, primeiro estão as pessoas e contribuímos com várias recomendações para que este projeto fosse ainda melhor. Dissemos publicamente e continuámos a dizer que discordámos das taxas previstas no contrato de concessão, e dissemos e continuámos a dizer que toda esta receita deve ser investida no nosso meio rural, na conservação da paisagem, no melhoramento dos nossos recursos turísticos e em medidas de reforço ambiental, e dissemos e continuámos a dizer que as pessoas só ficam se a economia funcionar. O Presidente da Junta observou assim que este é um investimento necessário para melhorar a qualidade de vida dos fregueses. Precisámos de mais investimento privado, precisámos de mais empresários, precisámos de sermos mais competitivos e mais atrativos, só se poderemos continuar a viver nesta freguesia. Repito, as pessoas só ficam se a economia funcionar. Só ficam se as pessoas tiverem estabilidade financeira nas suas vidas, ninguém sustenta ou paga contas a respirar ar fresco e a ver montanhas bonitas. Todos precisámos de dinheiro dentro das nossas casas. Não temos de ter medo da inovação, não temos de ter medo dos desafios, não temos de ter medo daqueles que querem investir 47 milhões de dinheiro privados nesta freguesia, que não têm custos para honorar público, porque se fossem dinheiros públicos, até eu era o primeiro, e pelas responsabilidades que tenho, a questionar, no sentido de dizer que os 47 milhões de investimento entre um teleferro e a apitação ou a construção de um outro acesso de ligação, o primeiro seria o outro acesso de rodoviar ligação, esta freguesia, a construção de apitação. Estas seriam as prioridades naturalmente. Sei eu, e sabemos todos, que estas seriam as prioridades. Não se trata destas escolhas, trata-se de um investidor privado que quer investir 47 milhões de dinheiro na economia, ajudar a termos mais emprego, ajudar-nos a sermos mais atrativos e mais sustentáveis. Compreendo a dúvida sobre o mesmo, compreendo a desconfiança, compreendo até aqueles que nada querem com a economia funcionar. E com isso tento vender a ideia que é possível viver desconfortavelmente, sem estabilidade financeira, toda uma vida dentro do nosso Corral das Ferreiras. Mas essa ideia é um convite ao despovimento do Corral das Ferreiras. Mas percebo perfeitamente aqueles que todos os dias cá investem, cá trabalham e abençoam em meagem. Presente nesta cerimónia, o Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Lionel Silva, também alinhou nas críticas aos que não querem ver um teleférico no Corral das Ferreiras. É incrível que efetivamente exista alguém que tenta gerar alguma pressão na opinião pública, que é de pessoas que não vivem o Corral das Ferreiras, que não têm esta percepção do que é viver aqui, que querem condicionar as opções e aquilo que é à vontade da comunidade. Todos nós queremos ter uma paisagem verdejante. Todos nós queremos ter uma paisagem protegida. Todos nós queremos ter uma terra valorizada do ponto de vista ambiental, do ponto de vista paisagístico e da proteção da natureza. Mas é preciso que haja investimento privado, é preciso que haja outro tipo de investimentos, porque a terra, para si, não é suficiente para garantir uma condição de vida, particularmente aqui, dada a orografia difícil do Corral das Ferreiras, é preciso que haja outro tipo de investimentos, é preciso que haja outro tipo de atratividade, para que as pessoas possam ter outras fontes de rendimento e uma melhor qualidade de vida. Sobre uma nova ligação rodoviária à freguesia, Leonel Silva também destacou a urgência desse investimento. Já há quase 100 anos que se fala sobre a ligação do Corral das Ferreiras à Boa Ventura e também ao Estreito de Camaralugos. E então, ao Grande Estreito, na altura, que o Estreito da Jornal da Serra também fazia parte do Estreito, e agora se autonomizaram. Mas é uma necessidade, primeiro porque não faz sentido nenhum, a Boa Ventura deve ser das únicas comunidades no país que não têm ligação direta à sua sede de concelho. É preciso, isso é uma necessidade. Mas mais do que isso, é importante para o Corral das Ferreiras, é importante para a Câmara de Lobos, mas é importante para a Madeira. Esta ligação do Corral das Ferreiras, no caso, ao Jornal da Serra, é essencial até para o produto turístico de Madeira, porque o turista que chega à Madeira, podendo, nos cruzeiros, podendo fazer visitar de uma penada a Eira do Cerrado, visitar o Caldas de Ferreiras, visitar o Cabo Girão, visitar Câmara de Lobos, quase que já não precisa de visitar mais nada na Madeira, já viu. Já viu a beleza. Já pode ir embora, já viu tudo. E é essencial para que, de uma vez por todas, aquilo que aconteceu na cidade de Câmara de Lobos, aconteça também aqui nesta localidade, que é trazer as pessoas cá abaixo, as flores virem cá abaixo, permanecerem e poderem consumir. Rafaela Fernandes, Secretária Regional da Agricultura e Ambientes, esteve presente nesta cerimónia, em representação do Governo Regional. Os deputados do PSD, o CDS e PAN vão apresentar, esta semana, um diploma na Assembleia Legislativa da Madeira, o Regulamento de Atribuição das Habitações Sociais que estão a ser construídas na região, ao abrigo do PRR. A informação foi avançada pelo Secretário Regional dos Equivamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, dando conta que o Governo Regional, em gestão, não pode defender diplomas no Parlamento madeirense. Na altura do programa do Governo, prometi uma série de ações para os primeiros seis meses desta legislatura e uma delas era levar à Assembleia Legislativa Regional um diploma, um decreto de lei, que regulasse as atribuições das habitações. Neste momento em Governo, não o podemos fazer, mas irá ser levado na próxima semana à Assembleia Legislativa Regional, um decreto de legislativa regional, por iniciativa da maioria parlamentar que suporta o Governo, PSD, CDS e PAN, em que esperamos o contributo também de todos, porque entramos numa nova fase para a atribuição das habitações e contamos que este processo seja o mais transparente possível e que reúna consenso na Assembleia Legislativa Regional. Pedro Fino disse ainda que continua a manter esperança de atribuir 180 habitações no primeiro semestre deste ano e deixar 420 para até final de 2024. Nós contamos até dezembro terminar estas 600 habitações que estão em curso havia um planeamento inicial que penso que ainda pode ser cumprido que é atribuir 180 habitações no primeiro semestre deste ano e deixar 420 para o segundo semestre deste ano. O senhor ainda estará disponível para inaugurar estas obras em dois mil e... Não, eu não vou pronunciar naturalmente sobre isso, não vou. Estou concentrado no trabalho diário e mais não posso dizer. Antes, o Governante afirmou que, apesar do executivo ao qual pertence estar em gestão, as obras de construção do novo hospital estão a decorrer conforme planeado. Tanto assim é que dentro de dias será dado andamento à terceira fase do projeto. A obra do hospital está a decorrer normalmente, portanto está a decorrer a segunda fase da obra do hospital, terminará no próximo ano. Nós contamos de lançar o concurso no decorrer deste ano da terceira fase e portanto não tem qualquer implicação porque é uma obra que está em curso, portanto não há qualquer implicação nos prazos da obra. Declarações do Governante Madeirense Proferidas Antem à margem das comemorações do Dia Regional do Engenheiro na Ponta do Sol. O cantor Ruben Aguiar, acusado de homicídio qualificado na forma tentada em maio de 2023, informou através de um comunicado publicado no seu Facebook que a acusação terá caído e que foi declarado inocente. O vídeo do acidente foi fundamental para a juíza verificar que não existia tentativa de homicídio, escreveu o cantor Madeirense. Na entrevista que concedeu à TVI, em janeiro deste ano, o artista queixava-se de que uma das câmaras de videovigilância não estaria a funcionar. Se eu quisesse matar o homem, na hora que ele está a passar bem em frente de um carro, eu atropelo o homem e isso não aconteceu. Infelizmente, uma das câmaras foi-me informado que a Polícia Judiciária disse que não estava em funcionamento, que é a câmera que eu acho que, na minha perspectiva, ia filmar. Infelizmente, fui-nos informado que não estava a gravar, não sei por que razão. Vim para dentro do carro, o homem não contente passa em frente do meu carro, ouça perceber que eu ia arrancar, começa-me a dar murros outra vez já do lado direito do carro. Eu entrei em pânico e decidi ir embora. Não me percebi que passei por cima do pé, onde que exclusivamente do pé, porque nas filmagens que se tem, só passe por cima do pé, o homem não teve um único segundo em perigo de vida, porque efetivamente também no vídeo vê-se o homem a tentar se levantar. E com os abanões, com o próprio indivíduo, estava a fazer no meu carro a própria agressividade nas palavras e nos atos que ele estava a fazer, qualquer uma pessoa, eu digo, não estamos num país de terceiro mundo, eu acho que ainda está em Portugal, que se diz que é um país seguro. Eu estou de uma pequena ilha da Madeira, mas eu confesso que Portugal é um país, eu acho que Portugal é um país seguro, e isso não é uma atitude normal de um cidadão agredir o outro ao murro. Estava-me a dar abanões e murros no carro. Fui um misto de emoções, onde eu entrei em pânico e quis sair dali para uma zona de mais conforto, para uma zona que eu não fosse agredir. A este respeito, o artista criticou a comunicação social por não ter transmitido ao povo português a verdade, isto após a sua detenção e consequente ordem de prisão, ter sido altamente noticiado e agora que o crime caiu, mesmo não ter acontecido. Colaborei com a Justiça, eu podia bem ficar calado, não sou obrigado a responder, porque é um direito do cidadão, eu não, eu quis colaborar com a Justiça e contei a verdade dos fatos, o que na verdade aconteceu naquele dia 18 de Abril. Eu acho que a mim me roubaram a minha liberdade, porque num estado de direito democrático, todos os cidadãos têm direito ao benefício da dúvida. E eu não tive, primeiro, o único problema que eu tive com a Justiça, que eu não tenha antecedentes criminais nem aqui nem lá de nenhum do mundo. O meu cadastro está completamente limpo. Disseram várias injúrias e várias mentiras. Disseram que eu passei por cima do corpo do homem, para a frente e para trás, e depois passei e fugi, e depois passei porque não estava consciente, ou que tinha drogas, ou que tinha álcool, e depois que tinha antecedentes criminais, no fundo, eu acho que isto foi uma campanha de injúrias e difamações, ou então fui... Sabe que este mundo das artes, e você sabe melhor que ninguém, que já anda há mais anos do que eu, é um mundo cruel. É um mundo cruel e, epá, quer queira, mas quer não, não é normal um madeirense estar a brilhar em Portugal. E estou a sentir isso, que é por isso, em madeirense, que estão a fazer isso. Foi uma campanha de injúrias e difamações nos mais diversos meios de comunicação social. Rematou Ruben Aguiar nesta sua publicação no Facebook, agradecendo ainda o apoio e carinho manifestados ao longo deste tempo. A procura pelo Porto Santo na Páscoa ronda os 80%. São números semelhantes aos registados em 2023, conforme avança o presidente do município, Nuno Batista. Os níveis de ocupação são excelentes. Não temos ainda os números reais da Secretaria Regional do Turismo, mas temos já os contactos feitos. O Porto Santo é uma comunidade pequena e, rapidamente, com algumas chamadas, percebemos o que é que se passa em termos do nível hoteleiro. A procura é bastante boa para a época em que estamos, porque sabemos que a Páscoa, quando acontece mais cedo, o tempo ainda não está tão apelativo, quando, por exemplo, acontece durante o final do mês de Abril, mas parece-me que iríamos ter uma Páscoa com níveis a rondar os 80%, o que é extremamente positivo, e vem de encontro àquilo que aconteceu durante o ano passado. Para Nuno Batista, a Páscoa no Porto Santo prova que, resolvidos os problemas da mobilidade, a sazonalidade pode ser atenuada ao longo do ano. A Páscoa, sendo mais cedo, este ano, prova que, se nós tivermos mobilidade, o Porto Santo tem todas as condições para amenizar de forma muito grande a sazonalidade, porque, neste momento e com a Páscoa, temos duas viagens do lobo marinho extra, temos a entrada da EasyJet da operação, uma operação da TAP que já não se realizava por esta altura há algum tempo, e é isso que faz também com que o Porto Santo esteja cheio, mesmo com os níveis de alojamento local a subir, porque a manutenção das porcentagens também assenta sobre um aumento de camas em termos de alojamento local que tem acontecido, e significa que com a mesma porcentagem iremos ter mais pessoas, e não nos podemos esquecer que há 6, 7, 8 meses atrás, as pessoas que queriam marcar férias para vir passar a Páscoa ao Porto Santo não tinham forma de o fazer. Eu acho que um resultado destes, com estas condicionantes, deixa-nos satisfeitos, mas também tristes, porque sabemos que se as coisas forem preparadas com antecedência, se nos dêem as condições, provavelmente teríamos uma Páscoa com os níveis que já temos para ver se espera São João ou a época alta de verão, dentro dos 100%. O Porto Santo que vai apresentar um vasto programa de animação cultural para o último fim de semana deste mês. No desporto, o Marítimo recebeu e venceu ontem a União de Liria por 2-0 em jogo alusivo à 26ª jornada da 2ª Liga. A jogar com mais um desde os 25 minutos por expulsão do guardião leiriense, Pavel Kiesek, o Marítimo contou com os golos de Euler Silva e Igor Platini para ultrapassar o conjunto orientado por Vasco Botelho e subir assim à condição ao 3º lugar do campeonato. No final do jogo, o técnico do Marítimo, Fábio Parara, traçou o caminho que resta até a final da 2ª Liga. Nesta reta final não temos tempo nem para festejar, nem para olhar para tabelas coletivas, temos que seguir o nosso caminho, sabemos que faltam a partir de agora oito finais e temos que encará-los todas da mesma forma, independentemente de quem for o adversário, independentemente daquilo que for acontecendo nos outros campos, temos que nos focar no nosso trabalho, ir tentando jogar bem, por preferência, mas essencialmente tentando conquistar o máximo número de pontos possível e depois no final, na 34ª jornada, faremos as contas e saberemos se o objetivo foi ou não alcançado. Treinador dos Verde Rubros, que admite não estar atento aos rivais mais diretos na luta pela subida. Acho que era importante chegarmos à altura das decisões numa posição que nos permitisse lutar até o final por um objetivo maior, que é o objetivo do Clube Sport Marino. E nós olhamos, essencialmente, ao nosso jogo, não vale a pena estarmos preocupados com o resultado do Santa Clara, nem da Nacional, nem do AVS, temos é que seguir o nosso caminho, trabalhar muito nas próximas duas semanas, porque esta paragem também vai permitir algum trabalho extra para alguns jogadores que precisam também, e penso que vamos estar prontos nas oito jornadas finais, a começar pelo jogo do Legiões, vamos estar prontos para disputar os jogos e para tentar tudo por tudo para atingir a definição dos nossos objetivos. Com esta vitória, o Marítimo aproximou-se do AVS, segundo classificado, que ontem não foi além de um empate a uma bola na visita à Oliveirense. Os verdes rubros estão agora a oito pontos do segundo lugar, quando faltam oito jornadas para o final do campeonato. Na próxima ronda, os insulares voltam a jogar em casa desta feita diante do Legiões, no final do mês, já após os compromissos das seleções. Quanto ao Nacional da Madara, já joga em São Miguel, frente ao líder da segunda liga, e vai vencendo por um zero. Os alvinegros adiantaram-se no marcador à passagem dos 13 minutos, graças a um remate certeiro de Carlos Daniel. A partida conta, neste momento, com 20 minutos no cronómetro, e o Nacional vai assim vencendo o Santa Clara por um zero em São Miguel. Foram as notícias com Ruben Santos. E aí quem vai vai e Obrigado.